ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília, FM 104,7 MHz, 20 kW de potência, uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília, FM 104,7 MHz, 20 kW de potência, uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. ZYS 898, Rádio Justiça, Brasília, FM 104,7 MHz, 20 kW de potência, uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Por isso, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o doutor Marco Paulo Dias Freitas, médico geriatra, mestre em clínica médica, doutor em saúde coletiva, pós-graduado em saúde baseada em evidências, coordenador de atenção à saúde do Tribunal Superior Eleitoral e chefe do serviço de geriatria do Hospital Universitário de Brasília, UNB. Doutor Marco Paulo, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, quanto tempo, né? Bom dia, muito obrigado pelo convite e por mais uma vez ter essa oportunidade de conversar com vocês, com seus ouvintes. Estamos à disposição. Muito obrigado. Também está conosco a médica geriatra com atuação em medicina paliativa, doutora Alexandra Arantes. Bem-vinda mais uma vez, doutora Alexandra. Bom dia, Sérgio. Agradeço o convite. Bom dia aos ouvintes. Uma honra estar aqui com todos vocês. Também está conosco a advogada, especialista em Direito de Família, conselheira do ABDF, membro consultora da Comissão de Direito de Família do Conselho Federal do ABDF e ainda diretora do IBDFAMDF. Doutora Marcela Furse, bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante. Doutor Marco Polo, começo com o senhor, explicando inicialmente, afinal, para o nosso ouvinte. O que é o Alzheimer ou Alzheimer, como diz o alemão, né? Pois é. O Alzheimer, além de pairar como sendo um medo generalizado no inconsciente, no consciente de várias pessoas, é uma doença neurodegenerativa primária, progressiva e reversível e, infelizmente, inexorável até o momento. A doença, ela começa com algumas alterações que, supostamente, são alterações que imaginamos conhecer em alguns aspectos e em outros não. Parece que, anatomicamente, ela já começa essas alterações 20, 30 anos antes do surgimento dos sintomas e, quando iniciam os sintomas, que normalmente é depois dos 60, 65 anos de idade, ela tem uma forma progressiva e reversível. A característica principal é levar a um quadro demencial, ou seja, perda de habilidades adquiridas e um déficit cognitivo que faz com que a pessoa perca a capacidade de funcionar da forma com que funcionava antes. Doutora Alexandra, vamos falar um pouco como surgiu os estudos, como foi comprovado que existe o Alzheimer, porque antigamente falávamos que a pessoa, tinham outros termos, né? Que estava batendo bem, que estava esclerosada. O que houve desse avanço? Sérgio, então, acho que a gente pode trazer muitas reflexões aí. Uma, que eu acho que, inicialmente, igual o doutor Marco Polo falou, sobre o que é a doença de Alzheimer, eu acho que a gente precisa lembrar que existem as demências, né? Que é o que o doutor explicou. Lembrar que a doença de Alzheimer é uma das causas de demências, a principal, né? Que é até o motivo da nossa discussão hoje. Agora, a gente, como o doutor Marco Polo falou, a mudança em relação à memória, ao comportamento, em relação ao que o indivíduo era antes. Então, quando as pessoas usam esses termos, né? Esclerosou, ah, está esquecendo é normal, do idoso, muitas vezes a gente vê um pouco do que a gente chama o etarismo, né? O preconceito com o idoso. É normal a pessoa idosa esquecer, é normal a pessoa idosa precisar de ajuda e não é verdade. Então, isso de precisar de ajuda, perder a funcionalidade, é a síndrome demencial. Agora, em relação aos estudos, né? O doutor Marco Polo pode até me atualizar, porque ele é meu professor, meu mestre. Mas, a gente, o nome, ele se refere ao psiquiatra Aloys, né? Que ele observou uma paciente que ele cuidou e que ele fez depois estudos anatopatológicos, né? Do cérebro dessa paciente. Então, o que a gente sabe hoje? É, apesar de vários testes, seja no líquor, né? Que analisa o líquido do cérebro, estudos de imagem, né? O diagnóstico de certeza é através dessas alterações que o doutor Marco Polo falou, lá microscopicamente no cérebro, né? Então, o certeza é, né? Após a morte do paciente. Então, todos os estudos são feitos a partir dessa ideia, mas a gente, principalmente a história clínica, exame físico do médico, é que vai ser o mais importante no diagnóstico. Doutora Marcela Fust, e o direito? Onde entra aí nesta ponta desse assunto tão importante, né? A conscientização, a prevenção do Alzheimer? É, Sérgio, entra em todos os sentidos. Por quê? Geralmente, primeiro que a gente comece para falar do direito da pessoa idosa, né? Em que, assim, tem uma frase muito importante até da jurista Andréa Pachá, que hoje é desembargadora do TJ do Rio de Janeiro, em que ela fala assim, velhos são os outros, né? Então, assim, já começa, como a doutora Alexandra falou, o etarismo, o preconceito com relação à pessoa idosa, porque ninguém pensa que vai envelhecer. Ninguém pensa que vai envelhecer e ninguém pensa sobre essas consequências, né? E todo o direito em torno dessa questão da idade, né? E quando a gente fala da pessoa com Alzheimer, aí entra mais ainda na questão dos preconceitos também e também dos questionamentos com relação à capacidade civil dela, né? Então, hoje, eu estou aqui até para esclarecer um pouco essa questão jurídica mesmo, né? Assim, a pessoa com Alzheimer, ela tem a sua capacidade civil plena? É relativizada? Alguém fica responsável por ela? Por quê, né? Então, o direito entra muito, tanto na questão da pessoa idosa e também na questão da pessoa idosa com alguma doença degenerativa mesmo. E temos a segurança que essa pessoa tem direito a um tratamento, a família é obrigada a dar esse apoio? Exatamente. Assim, quando a gente fala da pessoa idosa, nós temos uma tríade, né? É o Estado, a família e a sociedade. Aí, constitucionalmente, é Estado, por meio de políticas públicas, a família tem obrigação do cuidado, né? E a sociedade, de uma forma geral também, de proteção e fiscalização com relação a essa pessoa idosa. Doutor Marco Polo, e os primeiros sinais, o que temos de avanço, assim, para diagnosticar com um caso de Alzheimer ou um futuro caso? Existem sintomas faixa etária? Ou seja, a demência que desenvolve a partir da doença de Alzheimer é tipicamente de pacientes idosos. Os casos que desenvolvem antes dos 65 anos são considerados como demência precoce e giram em torno de 5% a 10% no máximo de todos os casos para a doença de Alzheimer. Aqui cabe uma ressalva importante, como a doutora Alexandra colocou, e eu agradeço as palavras dela, afinal de contas, é uma excepcional profissional e ela tem a nossa relação de troca e de aprendizado. Qual foi a nota dela para o senhor? Conta aí para a gente. A doutora Alexandra, hoje, eu fico naquela condição de imaginar que tem pessoas que passam pela gente e nós temos que mostrar os caminhos. A doutora Alexandra é uma delas, a gente só apontou os caminhos. É uma pessoa brilhante, que tem um sucesso profissional e hoje traz muito de aprendizado para a gente no dia a dia. Tanto é que ela fez uma subespecialização em medicina paliativa, que é algo que nós temos que caminhar muito ainda no nosso país, principalmente em se tratando de doenças neurodegenerativas, progressivas e reversíveis. Independente da doença, quando não se trata a doença, nós temos que, acima de tudo, tratar as pessoas. Isso é que é importante. A doutora Alexandra faz isso. Ela trata as pessoas e aborda a família. Porque o diagnóstico da doença de Alzheimer, infelizmente, hoje é mais do que um diagnóstico para o paciente, é um diagnóstico para a família. É um, infelizmente, quase a gente traçar uma sentença para o paciente. É lamentável. Mas bem, indo para a sua pergunta, geralmente os primeiros sintomas são justamente os esquecimentos para fatos recentes. Qual que é a grande questão que tem, e a gente trabalha com isso com os residentes? O paciente que começa a esquecer e não se lembra que está esquecendo é um candidato a ter algum tipo de demência. Mas como assim? Não se lembra que está esquecendo. Dá um exemplo para a gente entender essa situação. Muito claro. Ele chega no consultório e vira para você e fala o seguinte, doutor, eu não sei por que eu vim aqui. minha filha me trouxe, meu filho me trouxe, eu estou ótimo, está tudo bem comigo. E está a filha e o filho lá atrás do paciente sinalizando negativamente e falando, olha, ele está esquecendo, não é bem assim. Agora, quando a pessoa chega para você e fala assim, doutor, eu estou esquecendo demais. Todos os dias eu saio de casa, não sei se eu fechei a porta, deixo o carro, volto para ver se eu tranquei. Olha, essa é a forma de esquecimento mais comum que tem. Que está relacionado à atenção. E é a forma mais comum de esquecimento em todas as faixas etárias. Quem mais esquece é o estudante de vestibular. Ele está focado no que ele precisa saber, que é passar no vestibular. E aí ele vai esquecer das outras coisas. Quer dizer que ele está com demência? Não. Ele tem uma percepção de esquecimento que está relacionado ao foco de atenção dele naquele momento. Agora, a pessoa, quando ela começa a perder funcionalidade porque ela tem algum domínio cognitivo prejudicado e ela mesma não percebe que isso está acontecendo, é um sinal vermelho. Que a gente chama de bandeira vermelha. É um sinal de alerta. Então, não é perceber esquecendo. Mas se alguém virar para você e falar assim você está esquecendo mais do que o normal, aí é preocupante. Normalmente as pessoas... Eu, de vez em quando, vejo alguém, mas eu não lembro o nome. Isso é normal, então? É normal. Isso é... Vamos dizer assim, tem o domínio cognitivo de memória procedural ou memória de trabalho. E pode acontecer da pessoa não lembrar exatamente o nome, mas com um certo esforço, depois a gente acaba recordando o nome da pessoa. Quantas coisas nós estamos acumulando na nossa cabeça ao longo da vida, né? E agora com as redes sociais, com o Instagram, é muita informação sendo bombardeada e isso afeta também a nossa cognição? Afeta. Inclusive tem estudos mostrando que essa questão das redes sociais, elas têm dado às pessoas a sensação de que o tempo está passando mais rápido. E essa sensação de que o tempo está passando mais rápido leva a um aumento dessa... Ou uma dificuldade no foco de atenção. Então as pessoas têm mais distratores, mais motivos para não estarem focados naquilo que estão fazendo e acabam não retendo exatamente aquela informação como deveria. Então, uma recomendação, um conselho, se me cabe. Por favor. Vamos desacelerar um pouco. Vamos aprender com as blue zones, as cinco regiões do mundo em que as pessoas chegam aos 100 anos bem. Vamos fazer com que as coisas aconteçam no seu devido tempo. Como os gregos mediam o tempo de duas formas. O tempo cronológico, para isso eles tinham o deus cronos, e o tempo das coisas, que é o kairós, que é o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de refletir, o tempo de recolher. O tempo de recolher é o inverno. O tempo de sair, o tempo de apreciar, o tempo de conviver. Então nós temos que apreciar essas coisas da vida. Nós temos que viver o momento presente. Nós temos que estar presente no que nós estamos fazendo. Isso previne demência. Isso previne Alzheimer. Doutora Alexandra, por favor, contribua também para esta questão desse modo acelerado que estamos vivendo hoje. Você está fazendo um negócio aqui, daqui a pouco abre outra página na internet, mais uma, olha para o celular. Tudo isso também ajuda a desencadear esse processo de Alzheimer ou não? Como o doutor Macopal falou, eu acredito que a doença de Alzheimer tem muitos fatores. A gente até estava comentando e a gente pode depois aprofundar mais sobre a prevenção, que é muito importante. Eu acredito que os distratores da vida atual, então a gente vê não só relacionado à doença de Alzheimer, mas a pandemia. Nós tivemos muito aumento das doenças psiquiátricas, ansiedade, depressão. A depressão a gente sabe que pode ter um fator importante em relação aos problemas cognitivos. E a ansiedade, ela gera isso que o doutor Marco Polo falou também. A gente não consegue lembrar que, para aprender o processo de aprendizado, a gente precisa focar, ter atenção, para seguir o processo de aprendizado. Quando a gente está ansioso com muita coisa e não foca em algo que é importante, a gente não vai reter informação e aprender. Então, muitas vezes, isso vai atrapalhar quando a gente vê, por exemplo, que uma das formas de prevenção da doença de Alzheimer é uma interação social, aprender novas atividades. Então, é recomendado aprender, continuar aprendendo. E quando a gente fica... O que a ansiedade faz? A gente fica paralisado, igual o doutor Marco Polo falou. A mente está lá ou atrás no passado, ou na frente, a ansiedade no futuro, e o momento presente não é vivido. E aí, como a gente... Aí, passa. De repente, passou. É aquilo que a gente conversou em outras conversas sobre a finitude, enfim, o tempo, a passagem do tempo. A natureza muda, primavera, verão, outono, inverno, e o tempo passa. Eu acho que é importante a saúde mental, focar no presente, seja para as relações sociais, seja para o aprendizado também. Sérgio, eu queria até contribuir com essa parte do aceleramento das relações, porque o que acontece? Até trazer um ponto que o doutor Marco trouxe na fala dele, sobre, por exemplo, aquele momento ali no consultório, em que aquele idoso está se expressando, e os filhos por trás se comunicando. E aí, eu quero entrar um pouquinho na questão da autonomia, né? Por quê? Nesse mundo muito acelerado, o que acontece com a pessoa idosa que se torna um pouco mais lenta nos seus afazeres, no seu raciocínio, no seu dia a dia? Os jovens e a sua família não têm paciência. Então, assim, às vezes o idoso está pensando em falar, aí vem o jovem e já fala por ele. Está pensando em fazer um movimento, já vai lá e faz por ele. Então, se a gente for fazer essa análise, a autonomia dessa pessoa idosa acaba sendo um pouco restringida, pela falta de paciência das pessoas a seu redor. Então, a gente tem que falar muito sobre, assim, o estímulo à autonomia dessas pessoas idosas, o estímulo e manutenção. E sempre lembrar que aquela pessoa idosa, ela é totalmente capaz de falar por si, né? Em todos os momentos. A não ser que haja aquela declaração, realmente, de que há uma doença em que entra naquele artigo segundo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em que ele fala que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, a qual, com a interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação na sociedade. Então, assim, a partir do momento que essa pessoa é incluída nesse rol, aí você vai ver que precisa de um familiar, né? Ali, através da curatela, da tomada de decisão apoiada, que vai apoiá-lo nas tomadas de decisões. Por quê? O Código Civil teve uma alteração muito importante com esse Estatuto da Pessoa com Deficiência, quando tirou do rol de totalmente incapaz as pessoas com deficiência e colocou no relativamente incapaz. Ou seja, são aquelas pessoas que precisam de um suporte para a sua vida civil, mas elas não são totalmente, não existe mais a expressão interdição, mas sim a questão da curatela. Exatamente por quê? O estímulo dá autonomia, o estímulo para que elas possam ter a sua voz ainda, né? Só com o suporte daquele familiar. E aí entra aquela questão do suporte familiar, o quanto que é importante a família dentro disso, a família que dê o suporte, que dê todo o apoio para que aquela pessoa idosa, inclusive no estímulo da sua manutenção de autonomia, não venha a perder mais aceleradamente, acho que os doutores podem falar melhor, né? Mais aceleradamente ali, suas condições de coisas do dia a dia, cotidianas, né? Doutor Marco Polo, o diagnóstico do Alzheimer, ele pode ser feito com quanto tempo? Existe uma idade? Existem exames específicos? O diagnóstico do Alzheimer continua sendo um diagnóstico presuntivo, a doutora Alexandra citou isso na fala anterior dela, e é um diagnóstico eminentemente clínico. Os exames laboratoriais, sejam eles de imagem, os exames complementares são para subsidiar ou reforçar ou refutar outras causas de demência. Então, eu até falo que didaticamente, nós vamos suspeitar de uma demência quando o paciente preenche um critério ABC. Vou começar do C, cognitivo. Ele tem o cognitivo prejudicado, de forma a interferir na atividade de vida diária desse paciente, ele passa a não conseguir fazer coisas que ele fazia rotineiramente, que não seja por um motivo, por exemplo, motor, mas pelo motivo cognitivo. E o B, que é do inglês, behavioral comportamento, tem uma alteração comportamental que não seria esperada, por exemplo, uma reação de num momento quente desse, a pessoa vir com um casaco de lã, de frio, e achar que está normal. Então, o ABC, preenchendo esse critério, e ele ocorre de uma forma persistente, por pelo menos mais de quatro semanas, e é progressivo, nós podemos falar que essa pessoa está com suspeita de ter um quadro demencial. Aí é feito, então, são feitos alguns testes cognitivos para fazer uma avaliação subjetiva e objetiva do quadro dessa pessoa. São avaliações clínicas e são pedidos alguns exames complementares. Os exames complementares, eles excluem outras causas. E a doença de Alzheimer, no caso, ela vai ser por um critério de exclusão, até o momento essa é a forma diagnóstica, que pode ser reforçado por alguns exames novos que tem hoje no mercado, mas que do ponto de vista de acurácia não alteram esse processo diagnóstico, e aí a pessoa vai receber o diagnóstico de provável ou possível. Provável é o diagnóstico de quase certeza e possível porque tem algum fator contribuinte. Exames de imagem, sangue, o que pode ser utilizado para isso? Olha, até o momento, e o protocolo do Ministério da Saúde estabelece até o momento, pelo menos um exame de imagem que o paciente tenha feito nos últimos cinco anos, que é ou uma ressonância magnética do crânio ou uma tomografia do crânio, e os exames de sangue são exames padrão para excluir outras causas que possam levar à alteração cognitiva, como, por exemplo, deficiência de vitamina B12, alteração do hormônio da tireoide, alterações do cálcio, alguma doença, por exemplo, como sífilis, que poderia levar também à alteração cognitiva. Vai depender de cada caso. Hoje, nós temos exames específicos que podem corroborar para o diagnóstico da doença de Alzheimer. Mas aí está mais dentro do campo de pesquisa, dentro do campo de estudos mais específicos, e eles não somam a curácia a isso tudo que foi falado até o momento. É um conjunto, então, doutora Alexandre? É um conjunto, é um diagnóstico clínico, desculpa. Sim, esse conjunto de exames, doutor Marco Paulo falou sobre ausência de vitaminas, problema de tireoide também pode afetar? Sim, então, nessa avaliação, geralmente, usualmente, ou o giriata, ou o neurologista, né, o médico, como o doutor Marco Paulo falou, é um diagnóstico de exclusão. Então, a gente precisa identificar se não tem, por exemplo, o uso de medicamentos que podem estar comprometendo a memória, que é muito comum nas pessoas idosas. Doenças clínicas, né, relacionadas à tireoide, né, um quadro infeccioso, que muitas vezes o paciente pode ter uma alteração aguda, né, então, é muito comum, né, doutor Marco Paulo, as pessoas, a pessoa idosa, ela é independente, autônoma, faz tudo sozinha. Mora sozinha. Mora sozinha. E interna, com infecção, uma pneumonia, e de repente, fica delirando, confuso, e as pessoas, ah, é um Alzheimer agudo, né, então, o doutor Marco Paulo, isso é muito comum. Então, o doutor Marco Paulo falou, não existe isso, Alzheimer agudo, né, provavelmente é o que a gente chama de um delírio. É uma alteração aguda que acontece nos indivíduos com um transtorno, um trauma, uma infecção, e que, geralmente, se a gente tirar os fatores que causaram, a pessoa tende a melhorar em algumas semanas, até meses. Lógico, isso é um fator de risco. Pode ser que o indivíduo, ele tenha fatores que vão, né, contribuir no futuro com o quadro demencial, mas não é demência. Então, por isso que é importante a história clínica, avaliar o paciente, o exame físico adequado, e, muitas vezes, o tempo, né, o tempo, às vezes, as famílias ficam confusas, inseguras, procuram muitos médicos, na expectativa de que não seja um quadro demencial, né, mas essa dúvida, muitas vezes, se for, o próprio tempo vai mostrar, porque eles vão ver que o que o indivíduo fazia sozinho, ao longo do tempo, vai perdendo essa possibilidade, precisando mais de ajuda, inclusive, até ter riscos, né, assim, acidentes e tudo. Doutora Marcela, diagnóstico feito positivo para Alzheimer, e como é que fica o direito dessa pessoa? É, Sérgio, até como eu expliquei, assim, aquela questão do estatuto da pessoa com deficiência, que é aquela pessoa que tem alguma condição, ali, de natureza intelectual, né, que não consegue se expressar perante a sociedade, tudo, ela acaba sendo incluída ali naquele rol, né, e eu falo que a pessoa idosa, com uma doença degenerativa, um Alzheimer, que também acaba sendo declarada ali uma pessoa com deficiência, ela é hipervulnerável, né, então, assim, a autonomia dela, a autonomia dela acaba sendo relativizada, né, é aquela questão realmente da incapacidade relativa, porque muitas vezes, e a gente teve uma notícia, eu acho que essa semana, é, aqui foi, salvo engano, aqui no Distrito Federal mesmo, de um idoso que tinha 80 anos, que era... Um servidor aposentado da Câmara dos Deputados. Exatamente, que a família acabou realizando a curatela dele, né, é... Curatela e interdição é a mesma coisa? Então, é a mesma coisa, só que tendo em vista o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trouxe alterações ao Código Civil, dando maior autonomia e realmente, é... privilegiando os direitos humanos da pessoa com deficiência, é... Falar interdição é algo muito forte, é muito duro. E a pessoa, ela não é 100% interditada, né, é tudo parcialmente, cada caso é um caso, então, a gente utiliza a terminologia agora curatela, né, e dependendo ali do grau de deficiência e tudo mais, a questão da tomada de decisão apoiada. Mas a gente não fala mais interdição, a gente fala curatela, exatamente porque o impacto, né, a gente prestigiando mais a questão dos direitos humanos da pessoa com deficiência, ou aquelas incluídas ali no rol do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, essa questão do... Nesse caso específico que eu estava contando, a família quis realizar o curatela porque esse servidor aposentado deu, de acordo com a notícia, mais de 300 mil para uma namorada de 30 e poucos anos, fez inúmeros empréstimos, ou seja, a condição financeira dele estava ficando totalmente prejudicada. E ele já tinha relatórios médicos em que diziam que ele tinha uma doença de demência, de cognição e etc. Ou seja, todos aqueles negócios jurídicos realizados por ele foram questionados, né, inclusive essa doação e a boa fé dessa outra pessoa que estava recebendo e pedindo dinheiro dessa pessoa sendo que sabia da condição cognitiva dele. E a família muito preocupada com essa questão mesmo de patrimonial, né, não em termos assim que a gente fala que tem muitos casos sim que a família se preocupa com a questão patrimonial porque acha que existe herança de gente viva, né, que, ah, estou pensando no patrimônio porque vai ser meu, eu não quero ficar sem patrimônio. Não, em muitos casos, acredito que foi esse caso da família porque se esse idoso ele acaba se dispondo dos seus bens ele vai ficar sem para ele mesmo, para a subsistência, né. Então, assim, a gente pode falar um pouquinho mais até o final da entrevista sobre a obrigação também do dever de sustento da família com relação à pessoa idosa. Mas nesse caso específico se a pessoa ela tem muitos bens, ela tem uma condição, ela tem uma aposentadoria, ela tem uma condição financeira e ela vai se desfazendo, né, por um motivo que se questiona por quê, né. Assim, não é uma questão de necessidade da outra pessoa, de relacionamento, de amor, entre aspas, vamos assim dizer. Então, é algo que tem que ser questionado o que está acontecendo. E aí, por isso que foi feita uma curatela e, mais o quê, comprovado que ele tinha laudos e tudo mais que ele não estava realmente 100% consciente das suas tomadas de decisões. E situação, né, doutor Marco Polo? A pessoa pode também ter essa oscilação quanto ao controle do dinheiro, o que fazer? O que acontece hoje, quando nós fazemos um diagnóstico de demência por doença de Alzheimer ou por outra causa, né, no Brasil, aí, talvez a gente figure a doença de Alzheimer também como a principal causa, mas ela não está isolada, provavelmente a segunda maior causa de demência no Brasil é vascular. mas, bem, entrando nessa questão específica, quando nós temos a oportunidade de fazer um diagnóstico já em fase precoce, isto oportuniza algumas situações importantes na vida das pessoas. A primeira delas é porque a pessoa que é diagnosticada ela ainda tem uma autonomia relativa e ela pode decidir sobre a vida dela. Então, é o momento em que ela vai decidir, por exemplo, sobre essa relação de tomar decisões com o suporte de algum familiar, até mesmo para que não tenha o patrimônio de lapidado, ela pode tomar decisões caso, né, venha a evoluir com a demência, se ela vai ter diretivas antecipadas, se ela vai querer, por exemplo, ser entubada, se ela vai querer ir para uma UTI, se ela vai querer ser submetida a uma manobra de resultação cardiopulmonar. Então, ela pode decidir ainda com autonomia, mesmo com o diagnóstico de demência sobre sua própria vida. Eu vou dar um exemplo muito claro, porque às vezes as pessoas elas pensam de forma dicotômica, foi diagnosticado com demência, a pessoa já não pode fazer mais nada. Isso não é verdade. Nós temos um período aí de, às vezes, anos em que a pessoa vai tendo ainda sua autonomia relativa. Vocês já ouviram falar da fundação Nancy Reagan, que apoia a doença de Alzheimer, pesquisas para a doença de Alzheimer nos Estados Unidos? Sabe por que existe a fundação Nancy Reagan? Porque o presidente Reagan, no seu último mandato, no último ano, ele já tinha o diagnóstico da doença de Alzheimer e comandava o país mais poderoso do mundo com o diagnóstico de doença de Alzheimer. Então, às vezes, eu gosto de citar esse exemplo para alguns pacientes meus, para que eles possam se sentir empoderados de, mesmo com o diagnóstico, poder tomar, exercer a autonomia, um dos princípios da bioética, e tomar decisões para o futuro. Essa é a oportunidade que nós temos. Essa é a janela de oportunidade. Por quê? Porque se ele não decide, alguém vai decidir por ele. E se alguém decidir por ele, nós já temos estudos mostrando que a decisão próxia, ou seja, a decisão para o terceiro, geralmente não confere com a opinião do próprio paciente. Sérgio, se me permite, perfeita essa fala do Dr. Marco, a gente já esteve aqui, né, Alexandre, falando com o Sérgio, dando outra entrevista, fizemos um evento falando sobre as diretivas antecipadas, e um ponto que ele trouxe foi exatamente a autocuratela. Hoje existe um documento que você pode realizar em cartório, para deixar, assim, público, mais transparente. O tema era o direito de morrer. Doutor Alexandre, por isso que ele estava aqui mesmo. Foi assim que eu a conheci. Foi assim que eu a conheci, que é o tema que a gente falou, né, e aí a autocuratela é exatamente isso, é quando a pessoa ainda, né, é assim, sã, não tem nenhuma doença, nenhum diagnóstico, enfim, ela faz um planejamento sobre a sua velhice também, né, e aí ela pode fazer um documento público sobre a autocuratela, ou seja, quando houver, estiver cometida de alguma doença, que ela não pode mais exprimir suas vontades, ela pode nomear aquela pessoa pela qual vai falar por si e ajudar em todas as suas tomadas de decisões e também com relação à questão patrimonial e etc. Doutora Alexandra, prevenção, existe alguma prevenção para o Alzheimer, né, falamos aqui, por exemplo, fiz um curso de línguas e o público também bastante idosos, mas por que quer aprender língua? O médico pediu para aprender uma nova língua como forma de prevenção, isso de fato funciona? Outra situação também, depois o doutor Marco pode complementar, além da falta de vitaminas, as pessoas deixam de beber água e acham que isso também não pode afetar? Sérgio, a gente vê essa doença ao longo, né, tanto tempo de investigação, pesquisa, nós queremos muito um tratamento, uma cura, uma pílula milagrosa, né, que vai resolver todo o problema, mas a gente, nós sabemos que hoje nós temos em torno de 50 milhões de pessoas que, né, tem doença de Alzheimer, a cada ano são em torno de 10 milhões de novos diagnósticos, então a gente precisa muito falar sobre isso, conscientizar. E existe, né, o que a gente chama de uma lacuna em relação aos tratamentos, depois o doutor Marco Polo pode falar sobre isso, mas como ele já disse, os tratamentos não são curativos, não conseguem mudar a história dessa doença que é progressiva e irreversível. agora, nos últimos anos, a gente tem boas notícias, né, em relação à prevenção, então nós sabemos hoje que existem alguns fatores que podem diminuir o risco, então às vezes o indivíduo, ele tem até uma alteração genética e não necessariamente quer dizer que ele vai desenvolver a doença, mas nós sabemos que controlar o diabetes, manter um peso saudável, manter a pressão controlada, ter interação social, acho que o doutor Marco Polo podia falar um pouquinho do estudo que foi feito com pessoas idosas relacionadas à felicidade, né, novos aprendizados, o doutor Marco Polo pode me lembrar mais fatores de prevenção, traumatismo crânio e cefálico na meia-idade, foi feito, publicado agora em 2022, seguindo, foi montado um conselho internacional para identificar fatores atribuíveis, modificáveis na população mundial para prevenir a doença de Alzheimer e outras demências, considerando que de 2019 para 2050 nós vamos ter um aumento global de em torno de 300, chegando a 330% de aumento em algumas regiões do mundo, na América Latina e no Brasil nós vamos ter uma expectativa de aumentar em 200% o número de pacientes com demência e nos países de alta renda em torno de 100% o número de pessoas com demência. No Brasil hoje nós temos cerca de 2 milhões de pessoas com demência, como a doutora Alexandre falou, no mundo todo de 50 a 60 milhões de pessoas, ou seja, há uma expectativa de, para 2050, nós triplicarmos esse número de pessoas com demência no país. e foi feito recentemente a partir desse Conselho Mundial para a Prevenção da Doença de Alzheimer, uma pesquisa no Brasil baseado no Estudo Longitudinal de Envelhecimento, o ELSE Brasil, que a doutora Cláudia Suemoto, a partir dos dados do ELSE Brasil, fez essa publicação em 2022 e traçou os 12 fatores atribuíveis modificáveis, quer dizer, se nós atuarmos nesses fatores, nós vamos reduzir a chance da população em ter demências de uma forma geral para 2050. Por outro lado, isso também traz um aprendizado individual, além de ser uma condição coletiva, pode ser individual. Eu vou pegar o artigo para poder ler. Então, na vida jovem até os 45 anos, baixa escolaridade, que é um forte fator que influencia no surgimento de demências. Na meia-idade de 45 a 65 anos, hipertensão não controlada, obesidade, perda auditiva, traumatismo crânio encefálico, principalmente de repetição. Então, aquelas pessoas que fazem esporte que tem traumatismo crânio encefálico, tem uma predisposição maior. ou repetição. Boxe. Nos Estados Unidos, futebol americano, esportes que levam a trauma de cabeça de repetição por algum motivo. Então, esses dois exemplos, inclusive, tem até filmes mostrando esses dois exemplos exatamente. Lutadores famosos que desenvolveram... Mohamed Ali, o Parkinson seguido de um quadro demencial. Consumo de álcool de forma excessiva. E na vida já idosa, quais são os fatores que influenciam? Tabagismo, tabagismo ao longo da vida, ele deve ser realmente abolido. Depressão não tratada, isolamento social, e aí vem essa questão que a doutora Alexandra falou, o maior estudo de felicidade feito no mundo, 75 anos de acompanhamento da Universidade de Harvard mostrando que o fator isolado que contribui com o nosso bem-estar e felicidade ao envelhecermos chama-se contato social. Solidão má. Ver gente. Ter contato com gente, conversar com gente. Conversar. E não é outra. Sentir-se apoiado. Isso é muito importante. As pessoas nas relações familiares têm conflitos, às vezes conflitos diários. O que é importante? O importante é que esses conflitos sejam resolvidos. O que é importante é não guardarmos mágoa. Mágoa mata. E aí tem, se me permitem, eclesiásticos falavam isso lá do Velho Testamento, não deixe o sol cair sobre a sua ira. Em outras palavras, não durma de mal, não fique arrastando, isso mata. Então, as relações são assim, elas não são perfeitas. O isolamento social é inatividade física. Mova-se, mova-se o tempo todo. E não é só sair para ir para a academia. É no dia a dia mesmo. É no dia a dia as pessoas procurarem sempre estar fazendo atividade no dia a dia. Diabetes não controlado e poluição do ar. A poluição do ar, principalmente em grandes centros urbanos com concentração de automóveis, indústrias, o ar pesado, ele também contribui. Foi um fator associado, prevenível, que contribuiu para o surgimento de demências em vários locais do mundo. E quando se retira esse fator e vê pessoas que vivem em condições com menos poluição no ar, desenvolveram menos demências. daí essa questão da preocupação com o meio ambiente, dessa preocupação em diminuirmos realmente a concentração de monóxido de carbono, não só para a questão das mudanças climáticas, mas também para diminuir doenças. E diminuir, nesse caso, atuando nesses fatores para o Brasil, se nos países de alta renda isso impacta em 40%, no Brasil impacta em até 52% de diminuição. Não existe remédio tão eficaz quanto isso. Então precisamos de políticas públicas até como investimentos para o futuro. Sem dúvida nenhuma. Políticas públicas de inclusão, políticas públicas que promovam relações sociais entre as pessoas, políticas públicas que façam com que as pessoas tenham acesso à educação na idade certa e no momento certo, é o estímulo adequado. E políticas públicas que possam realmente controlar essas doenças. Nós temos, o SUS é o maior sistema universal includente do mundo com mais de 100 milhões de usuários que tem o fornecimento gratuito para o tratamento da hipertensão, que é um dos fatores que está traçado aqui. E, infelizmente, como eu até mostrei no meu artigo de doutorado publicado em 2011, numa coorte de diferença de 10 anos entre o estudo de base e a investigação posterior. Apesar da disponibilidade, as pessoas têm acesso à medicação. Elas até sabem que têm a enfermidade, mas não controlam adequadamente. De todas as pessoas hipertensas, a metade sabe que é hipertenso. Dos que são hipertensos, só a metade está com o tratamento adequado e disso, só um percentual tem o controle de fato da hipertensão. por não doer, como se diz legamente, as pessoas vão negligenciando. Todo mundo tem medo do Alzheimer, mas negligencia o tratamento da hipertensão. Desculpa falar isso, não quero transferir como uma responsabilidade pessoal, mas como um alerta. Por quê? Porque são questões muito simples no dia a dia que vão fazer a diferença para a frente. Estamos aqui para isso mesmo, doutor Marco Paulo, trazer esse alerta para as pessoas ficarem atentas para as pequenas coisas que as pessoas não dão valor, mas lá na frente. Doutora Alexandra, passamos pela Covid, isolamento social, então tudo isso podemos ter certeza que vai desencadear no futuro mais casos de Alzheimer? Sérgio, na verdade, nós já observamos na prática quem está em consultório, é nítido, é infelizmente... E precoces também ou não? Não, precoce, eu não sei se o doutor Marco Paulo tem algum estudo, eu tenho observado pessoas que... Primeiro eu quero fazer um adendo, o doutor Marco Paulo falou, mas eu quero deixar claro, no Brasil, quando a gente fala em autonomia, da fase inicial, que é possível manter a capacidade de decisão, infelizmente, no Brasil, a gente tem um diagnóstico tardio, então as pessoas quando chegam para a gente, já está em uma fase moderada, que significa que ele já passou daquela fase dos esquecimentos, que às vezes não chamam a atenção, muito por preconceito, porque achar que é normal esquecer, e já estão numa fase moderada, que precisa de ajuda para fazer coisas mais simples, né? E aí, o que eu observei na prática, é que os pacientes, eles têm chegado na pandemia, ah, ele começou a esquecer e veio a pandemia, e de repente todas as famílias falam, ele piorou muito, as demências, os quadros depressivos, piorou muito a funcionalidade, pessoas se tornaram mais dependentes, e sim, é uma consequência, então a gente precisa reestruturar, né? Falar em medidas de prevenção, inserir a pessoa idosa na sociedade, conscientizar sobre o diagnóstico precoce, para a gente possa tentar manter maior funcionalidade dessas pessoas, E como fazer esse diagnóstico precoce, então? A partir de que momento? Sinais? O que acontece? De qualidade? O que deve chamar a atenção, como o doutor Marco Paulo falou, a pessoa esquece, mas ela consegue se lembrar, ela mantém a vida dela da forma usual, não tem um comprometimento grande na vida dela, então muitas vezes a gente tem que observar aquela pessoa que esqueceu um compromisso muito importante, que realmente teve um impacto no trabalho, às vezes a pessoa é um excelente engenheiro, sabe muito bem matemática, e de repente cometeu um erro que comprometeu toda a estrutura, mas precisa de uma avaliação completa, se não tem quadro depressivo. da Covid, né doutor Marco Polo, aí também se confunde um pouco? Confunde muito, eu tive a oportunidade inclusive no início desse ano de fazer uma apresentação pela Sociedade Brasileira de Diretri e Gerontologia do Distrito Federal sobre sequelas da Covid, e foi muito interessante que eu fiz uma revisão extensa sobre o tema, e é algo que eu gosto de fazer, eu trabalho com metodologia de medicina baseada de evidência, então eu fui buscar as evidências sobre realmente o que pode e o que não pode ser sequelas da Covid. E o que mais me chamou a atenção nisso tudo, não é a nossa pauta, mas o que mais me chamou a atenção nisso tudo foi um artigo de revisão que eu li na Nature, que a conclusão dos autores foi o seguinte, olha, nós estamos vendo que muitas pessoas ficaram muito abaladas com esse fato, e aí eles abrem o fato, o fato é, a sequela é pelo vírus, olha, um pequeno percentual talvez tenha uma sequela pelo vírus e a gente vai ver isso nos próximos anos, parece que o vírus permanece no bulbo olfatório e parece que ele pode vir a ter algumas alterações no futuro, mas um pequeno percentual, a maior sequela da Covid foi o isolamento social que as pessoas passaram e quem mais sofreu eram pessoas que já tinham algum adoecimento mental prévio e infelizmente todos os estudos, praticamente, todos, uma grande parte dos estudos e da atenção que foi feita mobilizando serviços de saúde focaram muito em cima de buscar sequelas orgânicas da presença do vírus, então a gente mais uma vez negligenciou a saúde mental como um fator importantíssimo para o sofrimento das pessoas, porque, como dizia o doutor Renato Maia, é um sofrimento que você não mesura, que você não pesa, que você não mede, que você não tem gotas para isso, então, fica um alerta, eu acho que provavelmente nós passaremos por situações semelhantes no futuro para que nós possamos atentar mais para a saúde mental das pessoas. Doutora Alexandra, e a família, daqui a pouco a doutora Marcela vai fazer perguntas aqui para os nossos convidados, como preparar uma família com diagnóstico de Alzheimer, que a família inteira participa também, né doutor Marco tem que participar. Sim, sim, o doutor Alexandre é uma pessoa habilitadíssima a falar disso porque a área de atuação em medicina paliativa que é importante já começar desde sempre, né? então, a gente falando aqui eu fiquei pensando, a doença de Alzheimer não é biológica só, ela é social, ela é a sociedade, a família, não tem jeito, a família adoece junto e tem muito sofrimento. Eu acho que o primeiro passo é ter empatia, ter empatia, e ao dar o diagnóstico e como o doutor Marco Paulo falou, é uma sentença, né, assim, muda totalmente para a família, para o paciente, a vida, né, o futuro muda drasticamente. Então, acho que tem empatia, esclarecer, tem muitas dúvidas, culpas, né, sempre que tem um diagnóstico difícil é normal que as pessoas tenham raiva, medo, se culpem, então as famílias, a maioria não tem informação, então se culpam, por precisar de ajuda, se culpam quando o pai cai, se culpam quando acontece um problema financeiro, né, então eu acho que educação e empatia é o melhor para mostrar o caminho, né, do cuidado com os pacientes. Apoio psicológico, um outro profissional, um trabalho multidisciplinar. Existem alguns trabalhos que mostram o impacto na família com o cuidado do paciente, então tem o impacto físico, de dores musculares, é muito comum, né, precisar de ajuda para dar o banho, para movimentar, existe o impacto e hoje a gente vê um cenário de pessoas idosas cuidando de pessoas idosas, né, com o envelhecimento da população. Então tem o impacto físico, tem o impacto emocional, porque muitas vezes é muito comum e geralmente mulheres, né, que vão cuidar dessa pessoa, então ela sofre encontrar um equilíbrio entre a própria vida, o trabalho, a relação conjugal e cuidar de alguém que precisa de ajuda, então é um conflito imenso, muitas pessoas chegam a se separar, a perder o relacionamento afetivo com os próprios filhos, porque está cuidando dos pais, né, então eu acho que precisa dessa equipe multi, né, psicólogo, terapeuta compassional, físico mantendo funcionalidade, mas o psicólogo é essencial, então no final das consultas, eu sempre, a gente tem que falar do cuidador, né, eu falo você, como você está se cuidando, e aí é a hora que as famílias, né, começam a chorar e a gente precisa de uma consulta só para eles, um assistente social, um assistente social, né, então é essencial o cuidado com as famílias, elas sofrem muito. Doutora Marcela Fust, vira entrevistadora agora, para quem você faz uma pergunta? Não, na verdade, Sérgio, eu queria só fazer uma complementação com relação a essa questão do isolamento, né, da convivência, da importância da família, porque, o que eu sempre digo, e eu achei, eu gostei muito da fala do doutor Marco, quando ele falou de guarda-mágua e tudo mais, porque é uma questão também legal, essa inversão de papéis, né, assim, legalmente falando, os pais cuidam dos filhos, mas na velhice, cabe aos filhos cuidar dos pais, isso inclusive, até é uma questão de pensão alimentícia mesmo, a reciprocidade, né, da questão dos alimentos, e essa obrigação mesmo, que é aquela frase icônica da ministra Nancy Andrigui, que eu sempre falo, que amar é opcional, mas cuidar é dever, e muitas vezes, a gente vê, uma família desestruturada, em que os filhos foram abandonados por aqueles pais, houve um abandono afetivo, um abandono material, enfim, na velhice, esse idoso sozinho, ele vai precisar da ajuda desses filhos, e esses filhos, muitas vezes, magoados, eu vou ser obrigada a cuidar desse pai que não cuidou de mim, então assim, o não guardar mágoa, as relações familiares, fortalecer esses relacionamentos é muito importante, porque essa obrigação legal existe, e como que fica o impacto emocional então, mais ainda, de uma pessoa que é obrigada a cuidar do seu pai com uma doença, e que não cuidou dele um dia, então assim, vejo como essa questão emocional é muito forte, é muito impactante, né, então a gente precisa muito de falar sobre isso, da importância dessa questão da família, e dos relacionamentos, né, olha, a minha pergunta, aí eu vou deixar um pouco aberta, então para os dois, nós temos os dois grandes médicos aqui que poderão falar melhor, mas antes, né, da nossa entrevista eu estava até comentando, porque a minha avó, ela recentemente faleceu aos 99 anos, ela tinha Alzheimer, diagnosticado desde os 80 anos, bem precoce, 80 anos, mas bem no início, então a gente conseguiu, assim, as consequências, os impactos foram bem assim, até esquecer alguém, demorou muito, glutinação, demorou muito, né, uma coisa muito boa, mas eu fiz um teste genético, né, para saber se eu tinha, talvez ali, a possibilidade, ou talvez um índice mais elevado, e deu, ainda bem que não, mas eu gostaria de saber, assim, se só isso, só essa questão genética já vale, eu fico tranquila ou não. É eficaz isso, esse teste? O teste genético, ele tem um valor, de preditivo, o valor preditivo positivo para o teste, então ele vai ter uma validade ou não, quando tem um familiar direto, um pai ou mãe ou avó da linha direta, que tenha começado com a doença de Alzheimer antes dos 65 anos, porque aí tem uma relação com a mudança genética, a lipoproteína E, a APOE, é 4, principalmente, alterada, e aí ele tem algum valor, aí realmente existe uma herança genética. O que nós sabemos hoje é que quando a pessoa desenvolve a demência, começa com sintomas, numa idade acima disso, principalmente aos 80 anos, essa herança genética já foi diluída, então ela é, o risco potencial da pessoa se iguala ao risco da população geral. E o risco atribuível para a demência na população geral é de 10, vai ser de 8 a 10%, e o risco aumenta de perda cognitiva com a idade, chegando a 30% com pessoas acima de 80 anos de idade. Então entra dentro desse risco atribuível. Qual que é a grande questão? A grande questão é que esses fatores modificáveis, eles têm um impacto muito maior do que a herança genética. Hoje nós sabemos disso, a herança genética ela tem uma contribuição, existe de fato, mas muito pequena. Sim. Vou aproveitar, doutora Alexandra, tivemos uma notícia, né? Primeiro exame de sangue que detecta a doença do Alzheimer chega ao Brasil. A senhora também já estudou isso, explique para o nosso ouvinte, esclarece para a gente, por favor. Então, nós, ao longo desses estudos, essas pesquisas, né? O que a gente sabe é que temos hoje pacientes em diferentes fases da doença. Então a gente tem essa fase pré-clínica do Tomacopolo falou, então, quando o paciente começa a aparecer sintomas, ele já tem anos, né? De processos cerebrais, com morte de neurônios, né? E não necessariamente tem a doença. Então a gente acredita que no futuro, quando tiver uma medicação com grande eficácia, a gente vai conseguir agir nessas fases mais iniciais e até pré-clínica, né? Que não tenha para realmente mudar a história da doença. Então, os diagnósticos hoje, né? Que são feitos com imagem, um líquor, tem esses riscos-benefícios de custo, de ser um procedimento invasivo. Então, esses testes que são sanguíneos, no futuro, é uma tentativa de trazer teste diagnóstico para uma condição mais precoce para conseguir um tratamento. Então, em resumo, esse teste, no momento, seria mais para condição de pesquisa. Para conseguir identificar, né? Pacientes para pesquisas e avaliar os medicamentos. No momento, na prática clínica mesmo, no dia a dia, a gente não vê uma indicação. E o senhor, o que o senhor pode falar desse exame americano? É, bem, então vamos lá. Vou retomar, né? A Alexandra colocou muito bem essa questão. Existem hoje três formas específicas para se identificar os possíveis fatores de risco fisiopatológico da doença de Alzheimer, que é a detecção de proteína beta-amiloide e da proteína tal. Então, os depósitos, né? Da proteína beta-amiloide e da proteína tal. Nós podemos fazer um PET-amiloide, que é um exame hoje que custa em torno de 10 mil reais. Podemos fazer uma punção de líquor que é um exame com risco potencial e agora chegou esse exame que dosa no sangue periférico, que nós falamos assim, traços de proteína beta-amiloide ou da proteína tal. Ele é feito por uma forma específica de queima e observação da faixa de luz que é emitida. então existe uma variabilidade muito grande até na confiança desse resultado, né? Que é essa técnica que é utilizada e a quem se aplica esse tipo de exame? Ele se aplica tão somente às pessoas que já estão com o diagnóstico presuntivo da doença de Alzheimer. Então, não é um preventivo para se antecipar. Ele não é um exame para saber se a pessoa terá a doença de Alzheimer. Do jeito que é colocado aqui parece que é. Ele é feito para aquelas pessoas que já foram diagnosticadas com doença de Alzheimer. Esse resultado, ele corrobora o diagnóstico. Ele pode ajudar. Aí a gente se pergunta, por que uma startup americana se debruçou em fazer um exame de sangue desse tipo para poder comercializar? A resposta vem quando nós olhamos para o medicamento. por que? Hoje, a melhor hipótese para a doença de Alzheimer, que ela é provável que ainda está sendo questionada, é justamente a deposição dos emaranhados neurofibrilares da proteína tal e a proteína amiloide. Então, o que se tem de desenvolvimento de medicamento mais moderno são os anticorpos monoclonais para poder inibir o depósito dessas proteínas no cérebro. ao fazer isso, esperava-se que ia retardar a progressão da doença. O que acontece? Os melhores testes, os melhores ensaios clínicos até o momento mostraram que esses medicamentos, eles podem diminuir a progressão da doença, mas não mudam o custo natural da doença. E para que as pessoas possam ser submetidas a esse tratamento, elas precisam dosar a proteína tal e a beta-amiloide. Então, é por isso que foi desenvolvido o teste. Então, na verdade, o teste é útil para alguém que irá se submeter a esse tratamento. Por quê? Porque aquela que tem demência e tem beta-amiloide identificado e proteína tal é alvo de usar o medicamento. Cabe uma ressalva que os estudos que foram feitos tanto para o medicamento quanto para o teste tinham como população principalmente a população caucasiana norte-americana. Ou seja, não estavam de forma representativa incluídos latino-americanos e afrodescendentes e asiáticos. Considerar que quase 67% da população brasileira se declara preta ou parda do ponto de vista de afirmação de cor, nós, então, não é a população que foi estudada para esse teste. 11 horas em ponto. Infelizmente, o nosso tempo acabou falando sobre o Dia Mundial de Constantização da Doença de Alzheimer amanhã, dia 21. Agradeço a médica geriatra, doutora Alexandra Arantes por estar conosco. Doutora Alexandra, rapidamente, suas considerações. Obrigada, Sérgio, pela oportunidade. As considerações finais, principais, são que a gente possa prevenir, que a gente possa fornecer condições públicas e sociais que as pessoas possam envelhecer com saúde, ativas, autônomas e independentes. Doutora Marcela Força, advogada, especialista de direito de família. Obrigado por estar conosco também. Obrigada, Sérgio. Só quero fazer um convite, então, para todo mundo do Congresso dos 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa no auditório da OABDF nos dias 2 e 3 de outubro, a partir das 19 horas, com temas e palestrantes muito importantes. Inclusive, eu e a doutora Alexandra também estaremos lá tratando sobre envelhecimento da pessoa com deficiência, planejamento sucessório com relação à velhice e muito mais. Doutor Marco Paulo Dias Freitas. Vou abreviar aqui um pouquinho, doutor Marco Paulo, médico geriatra e também chefe do serviço de geriatria do Hospital Universitário de Brasil, do NB. Obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, Sérgio, estar na companhia de pessoas tão agradáveis e altamente qualificadas, doutora Alexandra, doutora Marcela e mais uma oportunidade de estar falando aqui com vocês. Gostaria de terminar com a frase de um médico avicena, do ano 1000. A imaginação é a metade da doença, a tranquilidade é a metade do remédio e a paciência é o primeiro passo para a cura. Então, vamos acalmar nossos corações e viver cada dia a cada dia, a cada momento. Vamos curtir mais as nossas relações e lembrar que é isso que nós temos que fazer, exercício da compaixão e amar, principalmente. Muito obrigado também por essa reflexão e pelos nossos convidados aqui hoje, 11h02. O Revista Justiça fica por aqui, já está chegando a Iariana Fonseca e o Entretexto. Um ótimo dia para você e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça a Rádio Justiça e a Rádio Justiça e a Rádio Justiça